A França aperta o cerco aos não vacinados contra a Covid. A partir de segunda-feira, o chamado passo sanitário é exigido para quase tudo. Comboios, voos domésticos, restaurantes, bares, cinemas, instalações desportivas, entre muitos outros. Por outro lado, caem restrições como o uso da máscara no exterior, mesmo que haja quem garanta que vai continuar a usá-la ou quem diga que nunca a utilizou. Há ainda quem saliente a importância de voltar a ver as expressões das outras pessoas. As discotecas vão poder reabrir a 16 de fevereiro. Recorde-se que a França não tem parado de bater recordes. No início da semana, registou mais de meio milhão de casos num só dia. Já na região da Catalunha, em Espanha, as autoridades decidiram levantar o recolher obrigatório entre a 1 e as 6 da manhã, numa altura em que o número de casos por semana, 200 mil, é o dobro do que quando a medida foi imposta no final de dezembro.